Alerta pra quem tem conta Pix, hein? Quem tem conta Pix, preste atenção no que essa mulher vai falar. Você pode ficar sem dinheiro e sua conta vai ser esvaziada. Gente, passando aqui pra alertar vocês sobre um golpe utilizando Pix, principalmente para usuários de Android. O que tem acontecido? Um malware, ou seja, um vírus, um tipo de vírus, é instalado no seu sistema e fica ali. A partir do momento que você acessa o aplicativo do seu banco e vai fazer um Pix, o que acontece? O sistema do Pix fica lento. Você coloca os dados do destinatário, o valor, confirma e fica ali aguardando a confirmação final do banco, pedindo a sua senha final. Só que entre essa confirmação e o pedido final da senha, tem uma demora. O que significa essa demora? Ou o que pode significar essa demora? Que há um golpista ali que está mudando os dados do destinatário do Pix e o valor. Por isso é que está tendo essa demora. O sistema fica ali rodando, 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 você está aguardando. Aí aparece ali o pedido de senha, você coloca a senha. Só que você não viu essa alteração. Então o que você faz? Antes de colocar sua senha e efetivar o Pix, volta à tela e dá uma olhada se os dados não foram mudados. Os dados do destinatário e o valor. Porque isso está acontecendo com aplicativos de vários bancos, bancos grandes inclusive. Ela é na Nubank. Estão querendo hackear a conta dela. Pede só, o que ela vai fazer? Eu pedi para ela transferir um real para minha mãe. Olha o que acontece. Todo golpe aí, viu? Que vocês têm que ficar atentos. Apareceu o nome da minha mãe aí. Tudo legalzinho. Raimundo é de lesa. Beleza, ela vai confirmar. Agora o que acontece? O celular vai começar a tremer. Ela vai confirmar. Continuar. Apareceu aqui. Raimundo, né? Beleza. Ela vai transferir, né? Vai pedir a hora da senha. Mas aí o celular vai começar a tremer aqui. Vocês prestem atenção nesse detalhe. Ela está apontando o dedo aí, ó. Está demorando demais. Vai começar a operação. Tremendo aí, ó. O celular dela, ó. Tremendo, ó. Está vendo? Quando tivesse alguém mexendo no celular dela em outro canto, ó. Ufa, pediu a senha. Ela não vai digitar a senha. Ela vai voltar. Quando aparecer, ó. Wesley de Sales Gonçalves. E o valor, ó. 636 reais e 95 centavos. E ela percebeu antes de fazer essa operação. Ela voltou. Vai voltar tudo, ó. O dinheiro dela está lá na conta. Graças a Deus. Ela não caiu num golpe, né? Ela foi esperta. Mas fica a dica aí pra vocês. Pê-sse.